É com muita honra que eu faço parte da história dos 52 anos da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, que há pouco mais de 16 anos tem sido a minha segunda casa. Ser procuradora, exercendo a missão que eu abracei, me faz sentir muita alegria e gratidão por poder auxiliar na defesa do interesse público. E atuando em conjunto com a missão da Procuradoria-Geral do Estado, que é promover a defesa do Estado do Maranhão, assegurando a realização de políticas públicas essenciais e, consequentemente, promovendo melhoria da qualidade de vida da população maranhense. E ser procuradora, para mim, é exercer a missão que me foi atribuída, o músculo que me foi atribuído, assim que eu decidi abraçar essa carreira, com o máximo nível de excelência e sempre pautada nos meus princípios e valores, para que eu possa, cada vez mais, garantir com efetividade a defesa do patrimônio público. Inicialmente, para mim, é importante destacar que é motivo de muito orgulho fazer parte da carreira de Procurador do Estado do Maranhão, desta instituição da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, que conta com mais de meio século de história, e trazer para vocês importantes conquistas que nós tivemos aqui nesse período, dentre as quais eu destaco uma conquista recente, aqui na nossa atividade contenciosa judicial, que foi uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, em que foi determinada a prorrogação de um convênio da União com o Estado do Maranhão para fornecimento e construção de cisternas que facilitarão e gerarão o maior acesso à água da população, sobretudo do interior do Estado. Aqui, na Procuradoria-Geral Adjunta Judicial, nós desenvolvemos a atividade tanto de gestão das unidades de atuação dos setores da Procuradoria-Geral do Estado na sua atividade contenciosa, como também desenvolvemos a própria atividade, enfim, em determinados processos de mais alto impacto, dentre os quais este, que eu acabei de citar como um exemplo. Olá! Gostaria de cumprimentar e felicitar a Procuradoria-Geral do Estado pelos seus 52 anos de vida, em prol da política pública do Estado do Maranhão. Dentro desses 52 anos, muitas conquistas, muitas vitórias aconteceram e estamos aqui, nesses 52 anos, implantando um ambicioso plano de virtualização da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, a integração da Procuradoria-Geral do Estado em toda a administração pública e também no sistema de justiça, no sistema de gestão ambicioso, que envolve todos os processos judiciais envolvendo o Estado do Maranhão e também os seus processos administrativos. Então, estamos fazendo parte dessa etapa ambiciosa e desafiadora para que possamos prestar serviços cada vez mais eficientes, mais integrados e mais rentes ao alto padrão de tecnologia. Muito obrigado! Eu quero, nesse dia 28 de novembro, data em que a Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão comemora seus 52 anos de existência, parabenizar aqueles que são os grandes responsáveis pelo papel central que essa instituição desempenha no nosso Estado, que são as procuradoras, os procuradores, servidores e servidoras da nossa Casa, que são quem, de fato, são responsáveis pela construção de uma instituição sólida e consistente na defesa dos interesses da população do Estado do Maranhão, seja em juízo, seja na atividade consultiva, dimensões fundamentais para que o nosso Estado continue avançando sempre na consolidação dos interesses e dos direitos da nossa população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto